Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos aí. Eu quero mandar os meus abraços para Maria Albina, lá em Onda Verde, mandar um abraço para minha mãe, um abraço para a sobrinha Yasmin, o Ricardo, a Nenê, enfim, para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, para você que está inscrito aqui no canal, se inscreve, aqui nós trazemos dicas, dicas do nosso cotidiano, coisas que ajudam a facilitar a vida. Hoje é um domingo aqui para a gente, o momento que eu gravo esse vídeo, e nós vamos fazer um pequeno churrasquinho, isso mesmo, um pequeno churrasco. Eu quero mostrar para vocês uma dica de como acender a sua grelha, a sua churrasqueira, de uma maneira muito fácil, muito simples, e também como limpar a grelha, tá? Então é uma receita aqui da hora, então são duas receitas e um vídeo só. Vale a pena a sua inscrição, vale a pena o seu joinha, beleza? Então vamos para o nosso passo a passo. E lembrando, tem vídeo todos os dias aqui, a partir das 9 horas da manhã, tá bom? Então é importante que você marque aí o sininho para ativar, para receber todas as notificações. E todos os dias nós temos uma dica. gente, eu tenho uma grelha aqui, que estava guardada, né? E a gente vai dar um talento nela, né? Limpar essa grelha. E eu vou mostrar para vocês, olha, está bem, né? Bem sujinha. Eu vou mostrar para vocês uma receitinha básica para vocês limparem a grelha de vocês, tá ok? Então nós vamos precisar aqui, olha, de uma palha de uma palha de aço, né? Da sua preferência. Nós vamos precisar de detergente, creme dental, o nosso velho companheiro bicarbonato de sódio, né? Vinagre à base de álcool, né? De preferência transparente, tá? Eu não tinha o transparente, estou pegando esse aqui. E um talentozinho, que é a nossa massa misturinha. Então o primeiro passo é o seguinte. O primeiro passo você vai pegar aqui, ó. Vou colocar para cá. Você vai pegar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, né? Cinco colheres de sopa de detergente, uma, duas, três, três, quatro, cinco, ok? E o nosso vinagre agora. Para o vinagre, eu vou usar uma medida desse copo aqui, ó. É suficiente, tá? Mais ou menos essa medida, né? Vamos deixar ali. Quando você coloca, mistura o vinagre com bicarbonato de sódio com bicarbonato de sódio, ele causa uma reação, tá? Então, o que que você precisa fazer agora? Você precisa mexer. Vai mexendo. Ok. E tem um ingrediente secreto, gente. Eu vou mostrar para vocês já já. Já já eu mostro o ingrediente secreto. Estou pegando essa pasta de dente aqui, esse creme dental, ou como os especialistas falam, o dente frício, tá? Dessa marca aqui, pode ser qualquer marca, tá? Então, estou pegando aqui uma porçãozinha. E aí, nós vamos misturando, ó. Mistura, 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 né? Com cheirinho bom. E agora, nós vamos continuar misturando aqui. Olha, ele criou uma espuma, tá? Agora, a gente vai pegar o nosso ingrediente secreto. Aqui, nada mais, nada menos, do que sal. Então, vou pôr uma medida de sal aqui. No meio, mistura bem. Né? Ó, você vai misturar bem. Aí, qual que eu passo agora? Nós vamos pegar a nossa grelha. Certo? Vou jogar uma agulha nela. A gente não tem hábito de fazer churrasco, né? Então, ela fica lá guardada, né? E acaba aqui, enferrujando um pouco. Então, pra você limpar a grelha, é fácil. Nós vamos pegar o nosso bombril, né? E vamos esfregando, ó. Perceba que vai saindo tudo, ó. Vai saindo, tá limpando. E fica um cheirinho bom, gente. Aproveita, comenta aqui embaixo, de que lugar do Brasil, ou fora do Brasil, você está assistindo esse vídeo, tá? E na próxima dica, eu vou mostrar pra vocês uma maneira fácil de acender a churrasqueira de uma forma econômica bem rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. E o segredo aqui, ó. Você vai passando, né? Vai esfregando. E vai sair no tubo, gente. Olha só. Olha só. A mistura do vinagre, do bicarbonato, do sódio, do sal, com detergente, né? Ele causa uma reação em cadeia, que vai desagregando, né? Todas as moléculas de sujeira e vai trazendo o mais próximo possível do original, do que era antes. Ó, pessoal. Já deu uma melhorada, né? a nossa grelha. Tava uma situação complicada. É, vai melhorar mais ainda. Bom, ela tá pronta aqui já pro churrasco. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente acende uma churrasqueira bem rapidinho, ok? Vamos lá? Bom, nós vamos precisar de álcool. Pode ser papel ou papel higiênico, fósforo. e o nosso secador de cabelo, tá? Primeiramente, você vai fazer uma casinha aqui. Acho que aí não tem segredo, né? Todo mundo faz isso, né? Então você vai colocando aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Vou precisar da minha ajudante. O que você quer? É. Quero que você mostre ali, assim. Mas já tá mostrando. Segura pra mim. Isso. Ok. Aí a gente faz uma cabaninha, né? Pro fogo ficar numa boa. Vou jogar aqui. Crianças, não faço isso em casa. Errou! Beleza. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho. Agora é só fazer a manutenção. Gostou? Tem mais.